A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com oftalmologista, psicólogo ou psiquiatra A paróquia São Paulo Apóstolo fez uma parceria com esses profissionais de saúde E oferece a toda a população consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério Tenha alegria, padre Eita coisa boa Sexta-feira, 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 o que, o que, o que? Sextou, mas o fim de semana chegou na graça do Senhor É, sextou, que maravilha, né? Que maravilha Rogério, e é daqui uma semana Sexta-feira que vem começa o nosso Carnaval com Cristo Vai ser tremendo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso Quem faz a abertura é o queridinho, o padre Moisés É isso mesmo? É isso mesmo, padre Falta uma semana para o décimo Alegraivos O nosso Carnaval Cristão na Casa de Maria E quem vai fazer a abertura deste décimo Alegraivos É o queridinho, o padre Moisés Às 19h30, lá na Casa de Maria É, coisa boa, coisa boa Mas final de semana chegando Tem missa sábado, tem missa domingo E quais são os horários, Rogério Das nossas missas de final de semana Porque, afinal de conta Final de semana com missa Semana com graça É, e sem missa? Cue, 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 cue Semana sem graça, padre Pois é, então vai lá, Rogério, os horários Então vamos lá para os nossos horários de missa Nesse final de semana Sábado tem missa na Casa de Maria Às 18h E às 19h30 Na comunidade Nossa Senhora de Fátima No Parque Zabani No domingo, Dia do Senhor As missas acontecem na Casa de Maria Às 7h30 da manhã E às 9h30 da manhã Aí às 18h Tem missa na comunidade Santo Expedito No Vila Rica E às 19h30 Mais uma vez, missa na Casa de Maria Então, escolhe o melhor horário Para você participar E vem rezar com a gente Maravilha, Rogério E outra coisa Agora, explica direitinho aí, Rogério Os nossos horários de missa Porque parece que tem uma troca de horário Não é isso? Vai ter no Carnaval No Carnaval Então, explica direitinho aí, Rogério Vai ter também o momento das crianças Lá no Alegraivos Kids Então, vamos lá Para a gente já ir colocando No nosso coração Para a gente poder participar Do décimo Rogério, que coisa, hein? É o décimo É o décimo Você está sabendo? Estou sabendo É, padre Já é o décimo Alegraivos É, o tempo passa, hein? Décimo Alegraivos E olha, só para começar assim Para ficar bem claro A mudança que vai ter No horário de missa É no sábado No sábado Às 18 horas A missa vai acontecer Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Lá no Parque Zabane E às 19 horas e 30 minutos Na Casa de Maria Porque durante todo o Carnaval De sexta Dia 17 Até o dia 21 Na terça-feira de Carnaval A missa é Às 19 horas e 30 minutos Na Casa de Maria Então, sexta-feira Padre Moisés Abre o décimo Alegraivos Às 19 horas e 30 minutos No sábado 18 horas Missa Na comunidade Nossa Senhora de Fátima No Parque Zabane E às 19 horas e 30 minutos Continua o décimo Alegraivos Na Casa de Maria Aí nós teremos a presença Do padre Fábio Lima No domingo Nós teremos duas atividades Às 14 horas tem o Alegraivos Kids Para a criançada brincar Se divertir Pular Vai ser uma maravilha Alegraivos Kids Às 14 horas No domingo Às 18 horas tem a missa Na comunidade Santos Pedito Normal E às 19 horas e 30 minutos Padre Rafael Romão Conduz a missa Às 19 horas e 30 minutos Na Casa de Maria Segunda-feira de Carnaval 19 horas e 30 minutos Ruanderson Da comunidade Ruandonai É que vai conduzir com a gente aí O nosso Carnaval Terça-feira de Carnaval Diácono Valdecir Marques Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Encerrando o nosso Carnaval Encerrando o décimo Alegraivos Então essa é a programação Do décimo Alegraivos O Carnaval Cristão Na Casa de Maria A misericórdia E o amor de Deus E nós Esperamos por você Maravilha 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 Vamos orar O Senhor Jesus que é o caminho O Senhor Jesus que é a verdade O Senhor Jesus que é a vida Derrama sobre nós a tua bênção A tua força A luz do Espírito Santo Que Nossa Senhora Desatadora dos nós Possa desatar o nó do desemprego O nó da tristeza O nó da angústia O nó da depressão O nó das dívidas Mas ajuda também Ajuda também Você está gastando demais Segura esse cartão aí Dá uma ajudada também Porque senão não vai Não vai Mas que Nossa Senhora nos ajude A gente equilibrar a nossa vida Equilibrar as nossas dívidas Equilibrar em todos os sentidos No nome de Jesus Pela intercessão de nossa mãe E dos três arcanjos Abinçoa também Senhor Jesus Esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação de todos os males Do corpo Da alma E do Espírito Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Rogério Maravilha Nosso carnaval Já que estamos falando do carnaval Vamos lá Machinha de carnaval Com Cristo Maravilha Senhor O nome de Jesus é doce Vamos lá O nome de Jesus é doce Traz gozo, paz e alegria Força Cantando esta melodia Jesus, Jesus, Jesus Quero ver agora Subindo Subindo, lalaiá Subindo, lalaiá Subindo para o céu Eu vou Tristeza 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 não vai comigo Porque Jesus já me libertou Joguei Joguei a tristeza fora Em paz agora Eu também te sou Tem um sorriso só Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Tem um sorriso só Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Quem tem Jesus Força de cantar Está sempre sorrindo Mesmo quando não está Propeça Que foi Caiacolá Mais depressa Levanta E começa a cantar Mais depressa Levanta E começa a cantar